E aí, meu nome é Rodrigo França, este é o Sena TV e vamos falar sobre arte. Estamos de volta aqui ao Instituto Ayrton Senna, dessa vez recebendo mais um convidado. E dessa vez, como vocês já viram, temos uma obra diferente aqui, né? Uma obra do artista Daniel Bota, que está aqui. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Estamos fazendo arte aqui também, mas vamos fazer uma arte aqui diferente, que é contar a história. E eu queria que você falasse pra gente como é que foi a inspiração pra fazer esse quadro que foi entregue pra Bianca Senna, que se emocionou, inclusive, falou muito do olhar do Ayrton nesse quadro, que depois a gente vai dar um close ali pra vocês verem. Ficou muito bonito, Daniel. Realmente, representar um Ayrton é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande, né? É isso aí, Rodrigo. Eu quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui. É um privilégio muito grande, é emocionante poder fazer parte dessa história e, de alguma forma, tocar um pouquinho na história aí do Senna e do Instituto. Eu sou de uma geração que teve esse privilégio de ver o Senna correr. Nossa, hein? Eu também sou dessa geração. Embora a gente não pareça que tenha aí os nossos 30 anos, brincadeira, a gente tem um pouco mais de 30, mas isso não vem ao caso. E aí, eu me lembro de, muitas vezes, a gente acompanhar na televisão e tal o Senna, e é incrível que a gente não sabe que a gente tá vendo algo que é tão histórico, que vai ser algo de uma proporção tão grande aí, né? Pra história da Fórmula 1 e do esporte e até do Brasil. Então, eu, de uns anos pra cá, né? Com a minha carreira artística e tal, eu, uma das pessoas que ficava no meu imaginário pra eu poder representar e pintar era o Senna. E é indispensável falar o valor que ele tem pra nação, né? Como atleta, como pessoa, como profissional, os valores e tal. Então, eu, e aí eu resolvi intentar essa tarefa. Sei que eu não fui o primeiro, nem seria o último artista, né? Com certeza, porque é muita história, muita homenagem, é assim, não tem como você marcar uma obra só, né? Acho que o Senna é sobre várias obras, né? Isso mesmo. E são várias fotos, né? Então, foi uma tarefa até bastante difícil, né? São várias imagens que a gente tem. E essa questão do olhar do Senna é muito icônico, né? A questão da determinação dele e tal. Então, eu procurei uma imagem que pudesse retratar esse momento dele, enfim, esse espírito. É uma coisa que é muito interessante. A gente sabe muito aqui, fazendo as pesquisas do Ayrton Senna, a gente fazendo a história, a arte de pilotar do Senna. Agora, a arte de pintar um quadro como esse, pra mim, é uma, assim, eu não conheço o assunto, eu confesso, sou da área de esportes, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é que é o processo criativo. Você primeiro tem a ideia, você vislumbra o quadro e depois pesquisa o material ou você já vai direto no... Você já tem uma técnica desenvolvida? Como é que é? Conta um pouco pra gente. Joia. Eu sempre gostei de desenhar anatomia e esse desafio na anatomia é retratar exatamente o sentimento da pessoa e tal. Então, depois da pesquisa das imagens, né? Eu já parto pra tela, propriamente dita, né? Pra desenhar. E é sempre um final, ele não tá totalmente previsto, né? Mas a imagem, você, assim, é uma coisa que você tem que bater o olho e falar, é essa? Isso mesmo, isso mesmo. Não tem dúvida. Tanto é que essa imagem, originalmente, ele tá com outro uniforme, né? E aí, que é o uniforme branco. Então, eu entendi que até pelo espírito do que ele viveu na matilaria e tal, e das conquistas, que fosse mais simbólico pintá-lo desse uniforme vermelho. Que é a vantagem de ser artista, né, gente? Eu, por exemplo, sou jornalista, não posso fazer esse tipo de coisa, porque você, como jornalista, tá preso aos fatos. Você não. E aí tem uma questão interessante, nesse processo criativo, é até uma experiência pessoal de 20 anos atrás, né? Pode falar assim. Que foi até, na minha história particular, que é uma coisa que me marcou bastante, por ter estudado no Colégio Santana, que é até um colégio que ele passou por lá. Ah, e o outro fator foi quando, em 94, da morte do Senna, do cortejo, nós saímos em família, né? E aí, nós estivemos ali na Tiradentes pra acompanhar o corpo e tal. E foi uma coisa que marcou que a minha irmã, ela foi filmada pela Globo ali no momento, que ela tava segurando a bandeira e chorando com a bandeira na mão. Essa imagem, inclusive, vocês vão ver agora, é uma imagem, assim, que foi repetida a exaustão, eu lembro, na semana, e mesmo em documentários e tal. E é uma coisa curiosa, né? Porque realmente deve ter afetado, todo mundo deve ter ligado pra vocês e tal. Foi exatamente isso, ela até aparece no filme do Senna. Era gente ligando em casa e tal. Então, isso, embora fosse um momento muito triste, trouxe uma lembrança forte, né, do quanto ele representou e tal. Então, hoje, poder vivenciar isso, né, e de alguma forma, retratá-lo e tal, me traz também essa lembrança, né? E você sabe que... tá difícil aqui, né? Vou até tomar um pouquinho mais de água, fazer a minha propaganda. Tá disponível já na Ayrton Senna Shopping? Não, por favor. Cara, aí o Paulo, né? Bom, mas, enfim, não, eu realmente precisava dessa água. A ideia que a gente estava falando aqui de realmente falar da... Essa coisa do Senna, enfim, o velório dele aqui em São Paulo, foi uma coisa, assim, que quando eu fiz um... Eu fiz um mestrado sobre a cobertura da imprensa na época do Senna, antes, durante a morte dele e depois. E jornalistas estrangeiros, não estou nem falando dos brasileiros, eles consideram isso um marco, realmente uma coisa, assim, que mostra que o Senna transcendeu essa coisa do esporte. Ele não é só um ídolo do esporte, ele era um ídolo nacional, ele era um herói e uma comoção que foi de uma maneira que a gente sabe que talvez nenhum presidente da República tivesse uma recepção daquele jeito, né? Uma coisa que realmente parou São Paulo, né? Acho que a cidade que nunca para, São Paulo, quem estava aqui nessa época? Eu estava, eu tinha 16 anos e eu, como praticamente todo o meu colégio, faltamos na aula para ir lá na Assembleia Legislativa, o meu colégio era ali perto. E a gente foi lá e, assim, tinham milhões de pessoas nas ruas e a sua irmã, então, assim, ela realmente representou um momento de milhões de brasileiros, né? Então, acho que é realmente uma história que, quando os estrangeiros olham, eles ficam impressionados, porque eles não imaginariam que um piloto de Fórmula 1 tivesse essa capacidade de estar realmente presente na vida de tantas pessoas, né? É, isso mesmo. E aí, no esporte que, se a gente falar em termos de esporte, o quanto o futebol representa para a cultura brasileira, né? Eu gostava muito de jogar bola e eu acho que o Senna conseguiu quebrar um pouco isso e estender a lei, né? Quer dizer, no imaginário do povo brasileiro, ele representou aí uma categoria gigantesca, né? Na vida das pessoas, dos brasileiros e tal. Então, lá em casa, eu costumava dizer que se meu pai viu o Pelé jogar, eu vi o Senna correr. Sem dúvida. Acho que isso, a gente recebeu o Juliano Raúl aqui, é um piloto promissor, está correndo para chegar na Fórmula 1, ele tem 17 anos e ele não viu o Senna correr. Mas ele sabe, claro, de todas as histórias, de todas as corridas, porque ele viu em DVD. Mas você vê que, assim, é um prazer que realmente a gente tem na nossa geração e que é uma coisa que vai contar para toda a vida, né? Uma coisa que até eu ouvi há pouco tempo, até, inclusive, né? É que o Senna, no começo da carreira dele, não era tão bom até na questão das chuvas, né? E aí, ele focou nisso, né? Nos treinos e tal. Então, quer dizer, até nisso. Que é, até isso, até, inclusive, no próprio site, a gente tem uma aba falando, até falando da arte de pilotar, exatamente sobre isso, da chuva, que é como você falou, assim, claro, o Ayrton tinha um talento nato, mas no kart, a primeira corrida dele na chuva foi horrível. E ele mesmo falou, não, peraí, eu tenho que desenvolver essa capacidade, porque se eu não desenvolver, os outros pilotos vão ganhar de mim quando chover. E aqui em São Paulo, né, agora está melhorando a situação hídrica, mas antigamente não chovia, chovia muito, né? Parou um pouco, agora voltou a chover, graças a Deus. Mas, então, assim, e por ir na Inglaterra, que é onde ele fez a carreira na base, também chovia pra caramba. Então, realmente foi um diferencial. E até, puxando um pouco esse gancho, você também, como artista, você também tem que, é uma técnica, por exemplo, que você é bom e você tem que ficar treinando pra melhorar. Como que é essa sua arte ali da parte técnica mesmo? Ah, entendi. Eu acho que o desafio que eu tenho vivido é essa questão de representar, mas eu tenho tido uma passagem por outros universos, então eu não me sinto preso numa determinada linguagem. Então, isso é interessante, ou num determinado tema. Então, como eu comecei com o surf, com a surf art, e presenteando meus amigos no meio do surf, mas eu também tenho algumas linguagens diferentes, então, tipo a pop art, ou uma linguagem mais clássica, mais impressionista. E a gente vê alguns quadros aí também, vamos colocar pra vocês verem. E até você falou do surf, é muito legal, a gente também tava comentando aqui. O surf tá vivendo um momento que a Fórmula 1 era na época do Ayrton, né? Porque, além do Ayrton, a gente teve o Piquet, o Emerson também, e o Brasil ganhava tudo na Fórmula 1. É mais ou menos como você vê hoje com o surf? Com certeza, né? A gente tá vendo, tá vivenciando aí esse momento histórico, né? Com Medina. E agora vindo o Miguel Pupo, o Felipe Toledo e o Mineirinha, que foi campeão mundial agora. Então, o surf também tá vivendo isso, né? Quer dizer, é uma exposição muito grande. E aí a mídia também tá, de alguma forma, atentando pra esse momento do surf. Então, isso é maravilhoso, é muito legal. E eu, inclusive, vivi esse momento na década de 80, onde o surf era um sinônimo de algo que era difícil, né? Você conseguia, às vezes, um patrocínio. Talvez na época, como se fosse a fórmula um pouquinho antes do Emerson Fittipaldi, vai, digamos isso. Era uma coisa que... Era um esporte que, acho que em nível mundial ainda tava se desenvolvendo, né? Hoje não. Hoje realmente é uma plataforma de negócios, de uma audiência muito grande, inclusive de YouTube, de internet. A molecada toda acompanha o Medina, o Mineirinha, como você falou, sabe tudo o que acontece pela internet, né? Isso mesmo. Inclusive o Medina esteve aqui, né? É, então, a gente tem a imagem também, o que foi super legal, ele ganhou uma prancha do Ayrton. Essa prancha deve fazer sucesso, né? E como é que foi entregar pra Bianca a cena e o quadro? Realmente, porque eu acho que uma coisa que é legal pro artista, né, que talvez você não tenha essa oportunidade de ter esse contato, de ver a família recebendo. Como é que foi? É, então, foi um privilégio muito grande, né? Me sinto honrado mesmo de estar aqui. E eu acho que é exatamente o que você falou, é um pouquinho desse contato com a família. Eu sei que eu, de alguma forma, estou experimentando algo que milhões de brasileiros gostariam de experimentar, né? De poder estar aqui e respirando um pouco esse ar e tendo contato com ela. Então, no fundo, eu creio que eu sou mais abençoado do que ela pela doação da obra. E a obra também fez tanto sucesso que a própria McLaren compartilhou a imagem, né? E você estava contando, isso é muito legal, porque é uma coisa espontânea, né? Porque eles estão ali na Inglaterra e, de repente, como é que você ficou sabendo? Como é que você viu isso? Então, foi muito legal nesses tempos de tecnologia, né? Foi tudo por causa de um hashtag. Então, quando eu fiz a tela, eu postei, eu coloquei, marquei a McLaren e eu estava numa festa, num evento, um colega meu que segue a McLaren viu o post e me marcou. Quando ele marcou, já estava lá em 27 mil curtidas e tal. Então, foi muito legal, foi uma exposição bem legal. E eles postaram, inclusive, em inglês e tal. Então, foi uma coisa espontânea, né? E, de alguma forma, me marcou também. E como é que foi ver a McLaren aqui? Porque eu acho que, assim, é a grande atração aqui do Instituto Ayrton Senna. Na hora que você entrou, viu? Como é que é o impacto? Para você que tem, claro, a visão do artista também é quase uma obra de arte também. Isso aqui é demais, né? Eu acho que vocês podiam até ter uma espécie de uma câmera aqui registrando, né? As reações das pessoas. Já não é a primeira pessoa que fala isso, viu? Já é realmente. Então, é bem legal, né? É bem emocionante. Então, eu, inclusive, já tinha escutado falar como é que ela foi trazida para cá, né? Que não deve ter sido fácil também, porque eu acho que ela foi içada. Foi uma arte também. A arte de trazer a McLaren para um desses é... Fechou o trânsito, literalmente, né? Porque, assim, é aquela... Acho que é um pouco quando a gente fala em obras de arte, como eu falei. Eu não entendo dessa área, mas vou ter uma consultoria aqui que o Daniel pode falar. É uma peça única, né? Então, acho que você pode fazer 10, 20, 30 McLarens. Mas uma McLaren que o Ayrton Senna pilotou, uma McLaren que o Ayrton Senna fez a vitória... Ganhou a corrida do GP de Monza de 1990. Quer dizer, essa corrida... Só essa corrida existiu. E ganhou o carro de uma aposta com o Ron Dennis. E esse carro está aqui. Então, realmente, é uma obra de arte, né? Não tem, assim... Não tem em outro lugar do mundo que você possa ter o privilégio de ter uma máquina. Literalmente, uma obra de arte, como a gente falou, né? Isso mesmo. Então, esse é um patrimônio aí que o Instituto tem. E a gente nem consegue mensurar o valor que isso vai ter até para as próximas gerações, né? Que vão estar aí vendo o carro. Então, é emocionante mesmo. Daniel, obrigado mais uma vez. Obrigou. Vamos, a gente vai admirar um pouquinho mais a McLaren. E o seu quadro, eu queria que você mostrasse também para a gente um pouco, tá bom? Legal. Vamos lá. Tá bom. E aí, pessoal? Gostou? Claro que gostou, né? Foi muito legal. Obrigado, Daniel. Então, vamos lá. Curte, né? Não é só gostar. Tem que curtir, joinha. E também vamos se inscrever, né, pessoal? Para daí vocês já vêm recebendo todos os vídeos. E compartilhar para os amigos. Já que vocês gostaram, seus amigos vão gostar também. Então, vamos fazer essas três coisas. Curtiu? Opa. Não, não, mas curte mesmo. Já vou curtir já. Já curtiu. É isso aí. Valeu.